Você sabe, foi cortado ontem, ontem foi um dia muito especial pra ele, muito difícil. O dia do corte você pode acompanhar durante todo o dia na Rede Globo, principalmente no Jornal Nacional, toda a história do corte do Romário, todo o sofrimento do Romário, tudo que cercou, a repercussão sobre tudo isso. E o Romário embarcou de volta para o Brasil e chegou aí no Brasil hoje pela manhã, no momento em que as seleções vão entrando em campo. Aí seleção do Brasil, a seleção de Andorra toda ali vermelho. Mas eu dizia, o Romário chegou hoje pela manhã no Brasil. Vamos ver como é que foi a chegada do baixinho, a chegada do Romário aí no Brasil. Todo mundo triste, sem Romário a seleção não existe, nós vamos chorar, hein? E será que há vida após o Romário na seleção? Eu acho difícil. Declarações de amor. Você será o gostosão da nossa seleção, um beijão enorme. Ele é muito importante pra mim. Faltam nove minutos para as oito da manhã, o avião de Romário a... Várias posições corrigiu o toque, que estava demasiado, pediu um pouco mais de rapidez nesse toque. Agora, tomara que eu não saia daqui hoje, tomara que eu não saia daqui hoje, pensando que a seleção brasileira está a mil por cento. Basta cem por cento. Agora, não é meter, por exemplo, dezoito a zero nesse time, que vai me dar, tá certo? Essa satisfação ou essa confiança, tá certo? Eu prefiro mil vezes um treinamento tático, repito. A ditada do Romário ao Brasil, as duas seleções estão formadas aí. Você está vendo aí a seleção de Andorra. Vamos lá, a confirmação das duas equipes. Vamos começar com a seleção do Brasil. A seleção brasileira que estreia no próximo dia dez, repito, na próxima quarta-feira, o horário doze, trinta, meia-dia e meia, horário aí do Brasil. Esta é a seleção brasileira. Atafarel, número um, Cafu, número dois, Aldair, três, Júnior Baiano, quatro, Roberto Carlos, meia-dúzia, Dunga, número oito, César Sampaio, cinco, Giovani, sete, Rivaldo, número dez, Ronaldinho, com a número nove e Bebeto, com a número vinte. Este, o time brasileiro, é o time que se espera que faça a estreia do Brasil contra a Escócia no próximo dia dez. Aí, portanto, a seleção brasileira. Vamos agora à seleção de Andorra. Vamos à seleção de Andorra, aniversário do Brasil, neste último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa. Seleção de Andorra tem mil homens espanhóis, é claro. Andorra está ali na fronteira entre Espanha e França, o principado de Andorra. O número um é Koldo, número sete, Pou, número dois, Ramírez, número três, Chema, número quatro, Martim, no meio campo, Tony Lima, número cinco e Delfons, número meia-dúzia, Oscar, número oito, Luchendo, número dez, na frente, Bazan, com a número nove e Ruiz, com a número onze. O técnico é Manuel Milvia e ele é brasileiro, o técnico da seleção de Andorra. Paulo Roberto Falcão, para todo o Brasil, o que a gente pode esperar, qual é a importância desse amistoso? É bom pegar um time mais fraco, é bom fazer uma agulha. Vamos colocar por partes para você. Primeiro, é válido o amistoso? É válido, é válido o amistoso porque a seleção precisa jogar. Eu conversava com o Dunga hoje, principalmente, ele me dizia que a seleção ainda não tem intimidade dentro do campo. Jogadores não conseguem brigar entre eles. O Dunga quer mais vibração, então o amistoso serve para isso. E é bom que você consiga uma goleada, uma coisa muito grande, faz bem ao ego, faz bem para o jogador na estreia? O momento desse é importante, bastante gols, mas principalmente movimentação. Espero ver o Brasil movimentando, correndo, fazendo gols. E, fundamentalmente, quero ver o Dunga bem, porque ele é fundamental no esquema da seleção. Com a sua experiência, antes das Copas de 82 e 86 que você participou, a seleção brasileira fez algum jogo desse nível contra um adversário fraco para disparar uma goleada e crescer o moral? Isso é natural, isso é natural. A gente fez, ganhou de 15 ou 14 a 0, eu acho que isso aqui deve ser mais ou menos uns 15 ou uns 16. Mas a importância, Galvão, é que o time possa ter velocidade, executar aquilo que foi treinado e se conhecer um pouquinho mais. Está faltando conhecimento na seleção dos jogadores dentro do campo. Será que nós vamos chegar a 15, 16? Aí acho que já é um pouco de exagero. Certo otimismo por parte do Falcão. Vamos lá, confirmar o trio de arbitragem. Ele é todo francês para este jogo. Brasil e seleção de Andorra. O árbitro é Pascal Garibian, da França. Brasil e seleção de Andorra. A França tem 65 mil habitantes. Os jogadores, como disse o Mauro Naves, são todos amadores. Vamos agora à excepção do hino nacional brasileiro. Brasil e seleção de Andorra. Brasil e seleção de Andorra. Abertura Aí, portanto, a exibição do hino nacional brasileiro. Nós vamos chegando às 5 horas e 37 minutos, meio-dia e 37 minutos aí no Brasil. Uma tarde de muito sol aqui em Paris. E a temperatura da casa dos 25 graus. Está aí o Emerson, novo convocado da seleção brasileira. O Emerson que vem para a vaga do Romário. Diga lá. Vamos aproveitar aqui a gentileza do técnico Zagallo, que saiu aqui do banco para conversar com a gente. Zagallo, você acha que essa partida é válida até que ponto um adversário inexpressivo no cenário do futebol mundial? Mas até que ponto isso vale como preparação? É importante para você ir ajustando cada vez mais a seleção brasileira. Nós já tivemos um teste positivo, que foi o lado do Atlético de Bilbao. E agora é esse último jogo e mais os treinamentos que vão dar a situação geral daquilo que nós desejamos. Para chegar contra o jogo da Escócia, estamos numa situação boa. Zagallo, a essa altura ainda pode haver alguma possibilidade de mudanças no time para a estreia? Ou já desde já a gente pode garantir que esse vai ser o time que vai jogar contra a Escócia? Não, a princípio é esse time aí que vai jogar contra a Escócia. Aí o Zagallo, curto e grosso, confirmando que é este o time que vai jogar contra a Escócia. Time que a gente já vinha adiantando nos últimos dias, apenas a entrada do Bebeto no lugar do Romário, a partir do corte do Romário. Vamos confirmar o trio de arbitragem. O trio de arbitragem é todo francês. Pascal Garribian é o hábito. Portanto, Pascal Garribian é o hábito. Ele será auxiliado por Christian Toassin e Didian Perrault. Estes serão seus auxiliares. A arbitragem é sempre um assunto para Arnaldo César Coelho. O francês Pascal Garribian tem 38 anos, já é da FIFA. Eu não acredito que ele tenha muito trabalho nesse jogo amistoso da seleção. Agora a gente espera que a gente cumpra a lei e que não haja violência, Galvão. Aí, portanto, a primeira participação de Arnaldo César Coelho vai ser sempre muito importante. Na análise das arbitragens, ele e José Roberto Reit estarão na Copa do Mundo para você, analisando todas as arbitragens. Nós estaremos sempre junto com o Kleber Machado, com o Luiz Roberto, na narração dos jogos. O Rei Pelé, Paulo Roberto Falcão, Casa Grande, Júnior, sempre com você, analisando, trazendo todo o conhecimento, a bagagem acumulada que eles têm. Para que você possa ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na Copa do Mundo. Aqui, Brasil e seleção de Andorra. Vai autorizar Pascal Garribian. Autoriza, mexe na bola a seleção de Andorra. Começa o jogo aqui em Paris. É, Paris mesmo, o estadinho do Red Star. Aí, tocando na bola o time de Andorra. Dunga, é muito importante, se possa perceber o Dunga, você vai reparar que ele vai ter certa dificuldade até para correr no princípio, para soltar a musculatura. Ele que vem de um problema na coxa. Rivaldo fica com a bola, mas foi marcada a primeira falta de Giovanni, em cima do número 11, Ruiz. E pela programação da comissão técnica, o Dunga vai jogar apenas o primeiro tempo. No segundo tempo, ele volta a ser poupado, ele que vem se recuperando de problemas musculares. E aí, por precaução, o Dunga joga só 45 minutos. Ontem, também no treino coletivo em Oswalha Ferrié, de titulares contra reservas, o Dunga jogou apenas a metade do treino coletivo. Exatos 36 minutos. Aí o capitão Dunga, mas olha, em 36 minutos que ele jogou, talvez tenha falado mais dando instruções do que o Zagallo nos 10 coletivos depois que o time chegou na França. Aí o Dunga, tocou para Rivaldo. Deu dúvida a marcação em cima dele com o Oscar. E a primeira falta favorecendo a seleção brasileira. De longe, mas para Roberto Carlos não tem distância. Você vai curtindo aí no replay? A entrada por trás e realmente existindo a falta em cima de Rivaldo. Roberto Carlos ajeitando com muito carinho para a cobrança. Parece que a seleção de Andorra não conhece o Roberto Carlos não. Colocaram só dois na barreira. O Dunga chega por aí, eles não têm a menor noção do que vem por aí para cima deles. Partiu o Roberto Carlos, perna esquerda, bateu, pegou mal, jogou a esquerda do gol de Koldo. Mostra que além de tudo eles têm uma certa desinformação, Falcão. Porque barreira de dois no chute do Roberto Carlos é para quem nunca viu o Roberto bater uma falta. É, eles vieram aqui para se divertir, né, Galo? Eles não estão muito preocupados com o resultado. Tanto é verdade que toda a imprensa está atrás do gol do goleiro do Andorra. Tem apenas um fotógrafo atrás do Tafarel. Mas chama a atenção de que realmente o Roberto Carlos com 13 minutos de jogo não seria nem aconselhável a gente dar uma bola forte. O jogo recém começou, não dá para arriscar aí uma distensão no momento desse. Outra vez é apenas tiro de meta para a seleção de Andorra. O goleiro Koldo. Ele sai jogando na lateral da área com o Xema. Aí mais a esquerda para Martim. Vamos nos aproximando dos três minutos neste primeiro tempo. Fica meio atrapalhado por ali o Idelfons. Recupera a posse de bola no Brasil. De novo o Idelfons. Insiste César. A sobra é do Dunga. Veja que eu dizia essa dificuldade que ele vai ter para correr no princípio do jogo. Ele está com os passos muito curtos. Isso ficou bem claro no treino ontem. Ele está com medo de soltar a musculatura, claro. Mas aos poucos, ontem aconteceu isso, só aos poucos que ele foi ganhando um ritmo normal de corrida. Os primeiros dez minutos preocupou a todos que estavam assistindo a musculatura interna da coxa direita. Aí o César Sampaio. Atrás Júnior Baiano. Ele sai jogando com o Aldair. Faz o toque na frente para Ronaldinho. Lá vai Ronaldinho. Dois na marcação. Faz a proteção Ronaldinho. Vem em cima dele o Ruiz. Acaba cometendo a falta. Marcou Pascal Garribian. Impressa o Brasil na cobrança. Giovani. Lindo lance. Bateu para o gol. Caiu Koldo para fazer a defesa. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brasil. Raider. Férias para os pés da sua namorada. Aí vem o Brasil de novo com Roberto Carlos. Já passamos dos quatro minutos. Rivaldo abre aqui pela esquerda. Ali atrás Aldair. Júnior Baiano. Aí o Dunga. Faz o toque na frente para Ronaldinho. Sempre a marcação dura em cima do Ronaldinho. Do número três. Tchema. Rivaldo. Olha o estádio. O estádio pode ser ruim. Mas o gramado dá pinta de ser muito bom. Dá a impressão de ser muito bom. Roberto Carlos tenta. Ficou no chão. E acabou. Quando ele mergulhou atingindo com o joelho direito o rosto do jogador Tony Lima. Foi a nocaute ali o Tony Lima. O Roberto pulou para evitar uma entrada mais forte. Olha só. Como ele pula. O homem chegou. Ele foi obrigado a pular depois do choque. Batendo o joelho direito do Roberto Carlos no rosto do jogador Tony Lima. O Roberto está sentindo ali o joelho direito pela pancada. E sentindo muito mais evidentemente o Tony Lima pela pancada do joelho do Roberto no rosto dele. Foi praticamente a nocaute o número cinco da seleção de Andorra. E antes da partida Galvão. Eu perguntei ao Tafarel se ele achava válido desse teste. Ele disse assim. É um teste principalmente bom para testar a nossa humildade nessa partida. Ver se a gente consegue manter a seriedade no jogo. É o importante é isso né. Que o Brasil mantenha a seriedade. Mesmo que os gols venham a sair com facilidade. Se der para fazer seis, sete ou oito ou dez. É importante manter a seriedade. Rivaldo botou para frente. Agora se não fizer nenhum a coisa complica. Já já saiu o gol. Olha o toque para Ronaldinho. Botou na frente. Dungler estava por ali. Pintou o corte do Tony Lima. Insiste o Brasil lá pela direita. Cafu. A tentativa. Com Bebeto. Ainda não é jogada Cafu. Olha o cruzamento. Não chega para Ronaldinho. Outra vez Tony Lima. Meio gordo, meio esquisito. Acabou perdendo. Giovani chegou disputando o lance. O último toque foi do jogador de Andorra. O escanteio favorece ao Brasil. Lá pela direita do ataque da seleção brasileira. Ronaldinho, Rivaldo, Bebeto e Giovani na área. Vem chegando também Júnior Baiano. Com este time o Brasil tem uma jogada forte. No escanteio. A bola volta com o Cafu. Vem cruzamento de novo. Caprichou. Jogou na área. Subiu Giovani. Primeira grande defesa do golo. Giovani que tem como uma de suas especialidades essa cabeçada. O jogo aéreo dentro da área. Aliás, o Brasil com Giovani, com Rivaldo, com César Sampaio e Júnior Baiano é muito forte ali. Ronaldinho que não é muito do ramo. Aí o Giovani. Dunga. Faz a proteção, Dunga. Bonito toque para Roberto Carlos. Bebeto na área pediu. Partiu Roberto. Cruzamento. Subiu a bandeira lá do outro lado. Não está valendo mais nada. Ou está? O hábito mandou seguir. O bandeira marcava o impedimento. O bandeira do outro lado, Didián, perrou. O hábito mandou seguir. Não consegue passar do meio campo a seleção de Andorra. Ruiz. Já recupera o Brasil. Roberto Carlos. Botou pressão. Arriscou. Bateu para o gol. Bateu nas pernas de Idelfons. Outra vez é lateral para a seleção brasileira. Já vamos chegando a 7 minutos e 30. Neste primeiro tempo, 0 a 0. Hoje, quarta-feira. Olha só o que o Júnior Baiano está complicando. Acabou dando certo. Jogou certinho ali para o Tafarel. Aqui é exatamente 7 dias, uma semana, portanto, na próxima quarta-feira. Meio dia e meia, horário aí do Brasil. 5 e meia da tarde, horário aqui da França. A bola vai rolar pela primeira vez na Copa 98. Brasil e Escócia abrindo a Copa Estreia do Brasil na Copa. É claro, duas horas antes. Nós já estaremos ao vivo no Estádio Saint-Denis, no Estádio de France, no Estádio da França. Palco do primeiro jogo que será também da final no dia 12 de julho. E a gente fica na torcida e na esperança de que o Brasil também esteja neste jogo do dia 12 de julho. Mas a partir de 10 e meia da manhã, horário do Brasil, da próxima quarta-feira, toda a equipe da Globo, aqui na França, levando para você a expectativa, os momentos que antecedem a estreia, o que os jogadores pensam, imaginam, o caminho da seleção brasileira rumo ao estádio, o que cerca o estádio, tudo para você. E a partir de meio dia e meia, rola a bola e é o Brasil rumo ao Penta na próxima quarta-feira, dia 10. A Idunga, a enviada de bola para Rivaldo, tenta a jogada, ficou fora de campo. A bola toca do Roberto Carlos e o lateral é para a seleção de Andorra. Vamos chegando aos 9 minutos, primeiro tempo 0x0. O Tafarel dizia que o grande mistério desse jogo seria encará-lo com seriedade. O Brasil está encarando com seriedade por enquanto? O Brasil está, o Dunga, principalmente, veja bem, o Dunga está mordendo, fazendo o trabalho que tem que fazer, a defesa atenta, o time está jogando com seriedade, sim. Bom, defesa atenta, olhando, né, porque a bola não chegou lá. Aí a tentativa do Giovani. Ruiz tocou de lado. Ruiz tocou de lado. O recuo de bola do Pou. Este é o Tony Lima. Aí o lateral direito, o Pou. Faz a abertura um pouco mais à direita para Oscar. O retorno com o Pou. Deu duro ao Daír. E aí o lateral é para a seleção de Andorra. Aí o técnico da seleção de Andorra, que vai ter muito trabalho para arrumar esse time, que pela primeira vez vai disputar as eliminatórias para a Eurocopa, curiosamente é brasileiro. É Potiguar, nasceu no Rio Grande do Norte, tem 50 anos. É o Manuel Miluir, começou trabalhando no futebol do Distrito Federal, dirigindo Brasília. Aí a tentativa de longe do Ruiz, a defesa de Itafarel, aplausos para a seleção de Andorra. E sai tocando a seleção brasileira. Roberto Carlos. Daqui até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, até o próximo dia 10, a seleção brasileira estará só treinando em Ozuar-la-Ferrier, no interior da França, a cerca de 50 quilômetros de Paris. Aí o lançamento de Dunga. Para Cafu, lá pela direita. Quem recebe é César Sampaio. Dupla marcação em cima dele. Tocou atrás para Dunga. Aí para Giovani. Naduro chega por baixo e Delufons para fazer o corte lateral vai para o Brasil. Portanto, amanhã é um treino que não deve ser muito forte, porque é o pós-jogo. Na quinta-feira. Aí a seleção tem sexta, sábado, domingo e segunda. Quatro dias para a arrancada final, para os treinamentos finais. Porque terça-feira, véspera de jogo, é só aquela brincadeira, dois toques, aquela coisa. Na realidade, portanto, deveremos ter quatro treinamentos fortes. Sexta, sábado, domingo e segunda. Em Ozuar Laferriere, antes da estreia contra a Escócia. Dunga tenta o cruzamento. Volta com o próprio Dunga lá pela direita. Ele prefere deixar a bola sair. E o lateral é para a seleção brasileira no campo de ataque. Sempre no campo de ataque, aliás, com o Cafu. Giovani. César Sampaio. Aí o Dunga. Mas o toque mais atrás. O Júnior Baiano sai jogando com o Sampaio. Roberto Carlos ficou livre aqui na esquerda. Ele começa com o Aldair. Veio buscar Rivaldo. Tem Roberto Carlos. Vai para cima da marcação do Paul. Aí o Rivaldo. Olha o lançamento para Roberto Carlos. Tentou a jogada outra vez em cima do Tony Lima. Grandalhão. Chegou o Tony Lima. Bola passou. E o lateral é para a seleção de Andorra. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Card. O único com o Itaú de vantagens. Outra vez o lance favorecendo a seleção brasileira. Você está vendo aí o Aldair. Foi capitão do time do Brasil contra o Atlético de Vilmao. Hoje a braçadeira de capitão volta para o seu antigo dono. Dunga. Giovani tenta o toque para César Sampaio. Bebeto se mexe. Cafu partiu lá pela direita. Bebeto prende o lance. Tem Dunga mais atrás. Vai jogar com Roberto Carlos aqui na esquerda. Preferiu na direita César Sampaio. Tentou o drible que não é a dele. Perdeu. Aí Rivaldo. Chega Dunga. O lançamento para ninguém na tentativa do Bebeto. Lá atrás o goleiro Koldo. Falcão, vamos chegando a 13 minutos. Acho que já é tempo para que você possa ter uma ideia e um plano geral dessa movimentação da seleção brasileira. Está te agradando? Você fez com a cabeça agora que não. O Brasil está em ritmo de treino, obviamente. Eu gosto da seriedade. Os jogadores estão se empregando. Mas é um time que não tem as mínimas condições de enfrentar o Brasil. Claro que eu gostaria de ver já 2 ou 3 a 0 para o Brasil. Jogados em velocidade. Não estamos conseguindo fazer isso. O time dele está marcando homem e homem. Mas a seleção está fazendo muito pouco nesses 15 minutos. Está jogando sério. Mas na hora que tem a bola, está jogando pouco. Falcão falou em marcação individual. Lá o número 3, Schema, que está sempre atrás do Ronaldinho. Giovani faz bonito toque para Dunga. Daí para Bebeto. Ficou pedindo a falta. Entrou por trás. A marcação do Martim. Marcada a falta em cima do Bebeto. Reclamam dos jogadores de Andorra. Aí o Bebeto se jogou também. Está certo. Mas houve a falta em cima do Bebeto. Está se mexendo bastante. Bebeto tem a chance de se firmar como titular. Ele quer o reserva natural do Romário. Bebeto que foi tão importante na campanha de 94 nos Estados Unidos. Com os seus 3 gols. Com os passes que deu para Romário. Participação efetiva na campanha de 94. Ele que esteve na Copa de 90 e vem para o seu terceiro Mundial. Partiu o Rivaldo de muito longe. A bola passa perto do ângulo superior direito ali do goleiro Koldo. Apenas tiro de meta para a seleção de Andorra. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brama Guaraná. Eles lá. Nós aqui. Aí bate o Koldo. Lá no meio subiu o Dunga. Cesar Sampaio com o Júnior Baiano. Tem Tafarel mais atrás que pode sair com o Aldair. Já faz o toque para o Aldair que pode deixar até passar para Roberto Carlos. Rivaldo aparece para receber ali pelo meio. Roberto orientou, mandando o Bebeto abrir aqui na esquerda. Só que tocou errado o Roberto Carlos. Dunga. Chega brigando. Chega apertando na marcação. Em cima do Lucendo, que pareceu o mais habilidoso de todos eles. É, inclusive jogou no Barcelona em 91-92. Aí o Cesar Sampaio. Dunga. Ele falou aqui com o Roberto Carlos que está trocando as chuteiras fora de campo. Ronaldinho. Tentativa de toque com o Bebeto. O corte é feito. Insistiu o Cesar Sampaio. Levou vantagem. Tocou na frente para Bebeto. Não valia mais nada. O juiz estava marcando a falta do Cesar Sampaio. Em cima do jogador de Andorra está aí o Roberto Carlos trocando as chuteiras. Ele já caiu duas vezes. Já errou dois passes. Botou a culpa nas chuteiras. Está ali trocando as chuteiras. O Zagalo aproveita e encosta. Você não pode ver agora. Aí está o Zagalo. Ele encosta ali para conversar com o Roberto Carlos. Passa uma instrução para o Roberto Carlos. E o jogo está comendo lá e o Brasil fica com 10. Insiste Cesar Sampaio. O Bandeira pelo outro lado. Didián Perrot. Dá o lance favorecendo a seleção de Andorra. Banco de reservas do Brasil. A esquerda para a direita é de Mundo. Zé Roberto. Doriva. Zé Carlos. André Cruz. Alguns dos jogadores à disposição do técnico Zagalo. Embora só 10 jogadores estejam inscritos no banco de reservas. O meio campo Emerson, como dissemos na abertura, também está aqui. De terno e gravata no banco, mas está. Meio rapidinho. Aí a chance para Ronaldinho. Botou na frente. Olha o primeiro gol. Caiu o gol. Dobra fazer na defesa. Aliás, o Ronaldinho está precisando fazer os gols. Porque no treino ontem. No coletivo da seleção brasileira. Ele entrou quatro vezes inteiramente livre. Contra o Tafael. Contra o Carlos Germano. Não fez nenhum. Agora ele chegou pela primeira vez. Frente a frente ali com o Coldo. Está precisando fazer. Nem que seja no treinamento. Depois dessa falta, Falcão, você me disse. É possível o jogador ficar com esse problema na cabeça? Com essa dúvida na cabeça? No treino não sai o gol. Chuta, bate no goleiro. Chuta, bate na trave. Aí já o Falcão fala. Bebeto junto a bola. Por ali também. Rivalda em jogada ensaiada. Bebeto na cobrança. A bola pegou. No Oscar, insiste o Brasil. O Ronaldinho subiu a bandeira. Está impedido. Não vale mais nada. O jogador se preocupa com isso, Falcão? Ele leva para o jogo oficial esse problema no treinamento? Olha, Galvão, depende muito da cabeça do jogador. O Ronaldinho não me parece o tipo de jogador que se preocupa muito em relação a isso. Mas ontem, você falou bem. Ele errou vários gols. Mas agora entrou, bateu muito mal de pé esquerdo. Aliás, é uma dificuldade que ele tem. Talvez uma das poucas dificuldades que ele tem a conclusão com o pé esquerdo. Bateu fraco. Mas é um jogador que realmente, pela maneira de ser garotão, ele realmente não se preocupa quando perde gols. Agora tem jogador que se preocupa bastante. Desde o início da preparação, o Ronaldo vinha fazendo até muitos gols. No treino de ontem, ele era um dos jogadores mais abatidos depois da ida do Romário ir embora. Realmente o Ronaldo sentiu bastante. Talvez reflexo aí desse corte do amigo dele, o Romário, ele possa ter perdido tantos gols, não, Galvão? Ele já tinha passado em branco no jogo contra o Atlético de Bilbao, perdendo inclusive duas boas oportunidades. Vamos esperar. Vamos esperar que ele possa estar guardando todos os gols para a partida da Escócia para frente. Escócia no dia 10, Marrocos dia 16, Noruega é sacada brasileira, está com essa Noruega atravessada na garganta, né? Porque meteram o 4 na seleção do Brasil, estão falando uma barbaridade. Olha a bola na área, subiu para tirar de cabeça a Tony Lima. Insistiu Cesar Sampaio, botou para cima, Giovani para Ronaldinho, antes dele pintou o corte do Paul. Recupera o Brasil, já está demorando o primeiro gol. Já vamos chegando aí a 19 minutos deste primeiro tempo. Capricha Bebeto, botou na frente Bebeto, olha o cruzamento, tentou o toque para Giovani. Essa graça que já não faz parte da seriedade que dizia o Tafarel, não quis fazer uma graça ali o Giovani. Júnior Baiano, bem atrás com o Aldair, com consciência fez o toque para o Aldair. Eu dizia, Noruega conseguiu uma vitória em cima do Brasil 4 a 2 no último ano. E já goleou de 6, de 5, já goleou de 6. O técnico da Noruega fala uma barbaridade, chegou a dizer que se ele tivesse os jogadores do Brasil à disposição dele, se ele é campeão do mundo. Está falando tudo o que tem direito. Vamos deixar ele falar até o dia 23? Vê se depois do dia 23 ele continua falando, Falcão. E fala demais, porque na realidade não é ele que vai no campo, são jogadores. Aí o jogo ele vai conseguir motivar, inclusive a Escócia e o Marrocos nessas declarações. Aí vem a seleção de Andorra. Olha só, deixou passar bem ali o Ruiz. E a falta marcada contra a seleção do Brasil, vamos nos aproximando dos 20 minutos. Neste primeiro tempo ainda 0 a 0, hein? Cadê o gol da seleção do Brasil contra a seleção de Andorra? Eu repito que a seleção de Andorra fez apenas dois jogos oficiais. Contra a Estônia, quer dizer, não jogou contra nenhuma maravilha do mundo, não. Jogou contra a Estônia e perdeu de 6 a 1 e 4 a 1. Aí toda a sua história, esse time fez exatos 11 treinos e 7 amistosos. Aí Cafu partiu lá pela direita. Tenta a jogada Cafu. Apertou em cima dele. A marcação do Defons e o ato, o Pascal Garimian, marcou a falta contra a seleção brasileira. Tá certo ele, Arnaldo? Os brasileiros estão começando a reclamar da arbitragem. Tá certo. Veja na repetição que o Cafu puxou o jogador francês. É um jogo, inclusive, ataque contra a defesa. Discutado praticamente de um lado de campo. Mas o juiz, qualquer choque ele está apitando, que é até certo ponto bom. Aí recebe o Dunga. Descola o lançamento para a Ronaldinho. Agora dá. Botou na frente o Ronaldinho. Sai o boleto. Sai o firme com o dobra fazer na defesa. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99. Mais potência e segurança. Aí tocando aqui pela direita o Oscar. Aí Roberto Carlos. Na próxima quarta-feira, dia 10, começa a Copa do Mundo com Brasil e Escócia. Meio-dia e meia, horário de Brasília. Cinco e meia da tarde, horário aqui da França. Brasil e Escócia. O Brasil inteiro ligado na Globo, acompanhando a seleção brasileira de futebol. Olha, essa jogada foi ensaiada muito ontem. Dunga vai cobrar para o César Sampaio. Saiu o goleiro para fazer a defesa. Essa jogada foi muito ensaiada. Ficam Júnior Baiano e Rivaldo no meio da área. Partem os dois. Por trás partem Giovani e César Sampaio. No treme deu certo. Hoje não deu. Aí o Cafu. Olha o cruzamento. Não chegou no Rivaldo. Ficou no goleiro Koldo. Ontem no treinamento, Falcão. E a gente cobra tanto jogada ensaiada do Zagalho. Ele ensaiou essa jogada e acabou dando certo, né? Dois jogadores grandes, Júnior Baiano e Rivaldo partem pelo meio. O Giovani parte pela direita e o César Sampaio parte por trás deles todos. Você gostou da ideia? Gostou da jogada? É, e ontem. Só que agora o Dunga bateu muito atrás. Normalmente a bola é jogada na marca do pênalti, onde entram os dois jogadores. Giovani e o César Sampaio. Essa bola ele bateu atrás do que ele bateu ontem. Por isso talvez a jogada não tenha dado certo. Mas é boa a jogada, Falcão? É boa, é boa. Nós temos esse potencial. O Brasil nunca teve potencial com jogadores tão fortes por cima. O Giovani, o Rivaldo, o César Sampaio, o Aldair, o Júnior Baiano. Enfim, temos uma jogada forte e ela tem que ser utilizada. Depois das emoções de Brasil e seleção de Andorra, o Jornal hoje. Vamos a alguns destaques. Imagens exclusivas da volta de Romário para o Brasil. Ele chegou e foi direto para a casa da mãe. O retorno de Romário, você vai ver. Imagens inéditas no Jornal hoje, logo depois de Brasil e seleção de Andorra. Rebeto faz o toque para trás. César Sampaio. A tentativa com o Cafu. A bola correu mais do que ele. Apenas tiro de meta para a seleção de Andorra. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser. Comece a torcer. Abra uma grande cerveja. Aí a cobrança para o Koldo. A batida de pé direito. Não deu para o Giovani. Não deu também para o Júnior Baiano. Rasgou lá atrás, Aldair. Oscar fez o corte. O Dunga, veja que ele não levanta muito a perna. Ainda está se poupando nitidamente o Dunga. E o que ele menos faz é realmente erguer a perna direita. Aí o Roberto Carlos. Liga de fundo. Olha o cruzamento. A bola passou por cima do Tony Lima. Mergulhou por lá. O Ramírez fez o corte de cabeça e escanteio para o Brasil. E o Dunga tome bronca. Dá ordem para cá, dá ordem para lá. Você corre por aqui, você vai ali. Ele pode ainda não ter condições físicas para correr como precisa. Mas já é o comandante dentro de campo que vinha faltando a seleção brasileira. Ele não pode ter dor muscular na língua, né Galvão? Aí fica complicado. Fala o tempo inteiro. Aí Bebeto vem para a cobrança. A bola muito fechada. Outro escanteio para a seleção do Brasil. E o Aldair teve um problema na mão. Saiu aqui, foi atendido pelo massagista Luizão. Já voltou, mas ainda com dores na mão direita. Júnior Baiano, Giovani, Ronaldinho, César Sampaio e Rivaldo. Como diz Falcão. Acho que nunca uma seleção brasileira foi tão forte no jogo aéreo. Aí Bebeto na cobrança. Todo o time da seleção de Andorra ali atrás. E mais um, até aprender. Não o Bebeto que ele cobrou bem. Essa movimentação dos jogadores ali dentro. Você viu o Aldair. Aí Bebeto outra vez para a cobrança. Bateu fechado. A bola bate de um lado para o outro. O Giovani bateu. Gol! É do Brasil! O Brasil! O Brasil! Giovani aos 25 e 20 neste primeiro tempo. Já estava demorando na terceira cobrança de escanteio. Aliás, o Bebeto está batendo ali no chamado primeiro pau. Não sei se é ordem do Zagalo para um time com esse potencial de jogada. A galera tem que ser cobrada lá no meio da área. Não ali na entrada. Mas acabou dando certo no bate e rebate. O Giovani pegou de perna à direita. Não deu para o goleiro. O gol do 1 a 0 para o Brasil. Agora vem um atrás do outro. Quer ver? Olha o Ronaldinho. Vem um atrás do outro. Olha o rival. Para bater. Para o gol. Gol! É do Brasil! 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 O Rivaldo, aos 26 e 21 minutos, exatamente depois do gol do Giovani. Toque bonito. Toca dali. Ronaldinho. Passa pelo Bebeto. Sobra para o Rivaldo na cara do gol. Ele dá um tapa de perna esquerda e sai para o abraço. Ainda deu para dizer, Falcão. Agora saiu um atrás do outro. É verdade. Mas eu quero chamar a atenção, Galvão. No primeiro lance, não sei se a gente tem essas imagens, que o Giovani fez o gol. Apenas dois jogadores foram abraçar o Giovani. O Dunga saiu em velocidade, abraçou o Giovani, chamou os outros jogadores para abraçarem o Giovani. O Dunga está preocupado com a união do grupo. Ele quer motivar. Isso é importante o que ele fez. Mas o Dunga já se disse preocupado com aquela... Olha aí o Dunga. A imagem que se refere o Falcão aí. Ele foi lá. Olha lá. Chamando. Esse é o capitão. Esse é o líder. Esse é o jogador que está faltando à seleção brasileira. Todas as críticas que nós fizemos a essa falta de espírito coletivo, de espírito de Copa. No jogo contra o Atlético de Bilbao. Acho que ficou muito claras agora. A enfiada de bola para o Ronaldinho. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Não vale o toque de Ronaldinho. Já estava em posição de impedimento. Acho que fica muito claro agora. O Dunga já vem preocupado com isso. Desde que virou uma festa a concentração do Brasil em Teresópolis. Desde que descia helicóptero. De que subia carro. De que tocava música. Tudo isso. Olha só a imagem do Dunga. Olha lá. Ele abraça e diz. Vem cá. Todo mundo. Todo mundo junto. Aqui. Isso é um grupo. E para se ganhar uma Copa do Mundo tem que existir este espírito de grupo. Ele chegou avisando que ia falar. Desde lá de Teresópolis. Estava fora. Agora eu acho que a coisa pega. Agora eu acho que a coisa engranda e a coisa vai. Também quem não entrar nesse espírito de grupo vai tomar bronco o dia inteiro. 28 minutos do primeiro tempo. 2 para o Brasil. 0 para a seleção de Andorra. Giovani e Rivaldo. Marcado o impedimento que favorece a seleção do Brasil. Daqui a pouco o show do intervalo para você. Dunga no lançamento. Botou lá na direita com o Cafu. Partiu em cima dele a marcação do Martim. Aí prende a bola Cafu. Cesar Sampaio. Bonita fita do Sampaio. Tocou atrás para o Dunga. Lá vem cruzamento para a área. Sobe para atirar de cabeça e o Defonso. Júnior Baiano aperta. Rivaldo. Roberto Carlos partiu aqui na esquerda. A jogada é com ele. De primeira. Bonito. Para Júnior Baiano. Meteu a cabeça. Tentou aproveitar para o Ronaldinho. Subiu o codo. Não deu para o Ronaldinho. Agora deu. Salvou. Quando não quer entrar a bola do Ronaldinho. Já estou torcendo até para não entrar. Para entrar bastante contra a Escócia. Quanta-feira que vem. E aí a falta cometida pelo Dunga. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Raider. Férias para os pés da sua namorada. Você viu lá que defesa fantástica do goleiro. Também a bola pegou. De qualquer maneira no goleiro. Pegou no pé dele. Pois é. Ele tem 27 anos. E também já teve uma boa experiência. Jogou no Atlético de Madrid. Mas logo desistiu de seguir a carreira. Depois lá em Andorra. Resolviu voltar a ser goleiro. Aí tocando o Ruiz. Entrou o Giovani. E cometeu uma falta em cima do Ruiz. Saiu o gol. Falcão. O time pegou um pouco. O Dunga gritou. O time pega esse espírito. E vai melhorando. Olha. Boa enfiada de bola. Vamos ver. O ataque da seleção de Andorra. Roberto Carlos. Vem no combate. Olha o cruzamento. Cafu com segurança. Meteu pela linha de fundo. O escanteio. Importante. Importante que a seleção tenha essa pegada. Esse espírito de grupo. Espírito de competição e de Copa do Mundo. E parece pelo menos nesses minutos iniciais. 30 minutos de jogo. A seleção começa a ter esse espírito. Tudo por causa do Dunga. Que realmente grita. E é isso aí. O jogador precisa entrar no ritmo do Dunga. Escanteio contra a seleção brasileira. Aos 30 minutos deste primeiro tempo. 2 a 0 para o Brasil. O Zagallo pede para colar. Para não dar distância. Para não dar espaço. Ele pede duas coisas. A Jade explica. Para colar na marcação. E para que Ronaldinho e Bebeto abram um de cada lado. Para ligar. Para fazer o contra-ataque. Está ligado no jogo o Zagallo. Estou gostando de ver. Olha o cruzamento. A bola passa pelo Tafarel. Passa também pelo número 8, Oscar. Fica lá na esquerda com o Martim. Tenta novo cruzamento. Cafu em cima dele. A sobra de Tony Lima. Deixa de graça com o Bebeto. Daí para Ronaldinho. Cafu vai passar lá pela direita. Ronaldinho olhou para o Cafu. Giovani já está livre aqui no meio. Ronaldinho prende. Continua tendo o Giovani. Tocou para o Giovani. Tocou errado nas costas de Giovani. O Bebeto ficou reclamando. E com razão. Porque o Bebeto estava livre mais à esquerda para receber o passe. Este é Paul. Aí o César Sampaio. Como nós já dissemos. Depois das emoções do futebol. Teremos o Jornal Hoje. Que vai mostrar para você que termina a marcha de crianças do mundo inteiro. Contra o trabalho infantil. Este é um dos destaques do Jornal Hoje. Logo depois de Brasil e Seleção de Andorra. Aí Aldair. Roberto Carlos. Aí Aldair no meio para Júnior Baiano. Rivaldo. Roberto outra vez. Dunga quem recebe. Lançamento da tentativa de Giovani. Tropeçou ali. Mas conseguiu fazer o corte. O Chema. Paul. Este é Ruiz. Chega duro na marcação. Rivaldo. Roberto Carlos está livre aqui na esquerda. Dunga já está cansado. Deixou ele passar. Está voltando de contusão. 32 minutos. Está cansado já o Dunga. Aí o Dunga. Ainda ele. Faz a inversão da jogada. César Sampaio. Tem Cafu lá pela direita. Giovani pelo meio. Aí feda de bola para Ronaldinho. Fez a proteção. Não está tão bem assim o Ronaldinho não. Rivaldo. No meio de três. Esse sim está muito bem. Grande fase. Para Bebeto. Bonita finta do Bebeto. O toque para César Sampaio. Daí para Rivaldo. Saiu da bola. Não tinha ninguém do Brasil. Apenas a presença do Oscar para fazer a marcação. Tony Lima. Oscar de novo. Roubou bem Roberto Carlos. Dunga. Demorou para bater de perna esquerda. Por baixo pintou o corte lateral aí do Brasil. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Cardi. O único com Itaú de vantagens. Aí o Dunga. Trabalha para Roberto Carlos. Rivaldo encosta. César Sampaio aparece pelo meio. Tenta levar vantagem na jogada de corpo. O Sampaio acaba perdendo. Lucenda. Tocou para o Oscar. Chegou o Júnior Baiano. Deu duro em cima dele o Oscar. Júnior Baiano vira. Usa o corpo. Puxou a perna esquerda do Júnior Baiano. Levou vantagem. Mandou seguir o atro. Rivaldo é quem domina. Está impedido outra vez do Ronaldinho. É a terceira vez que parte o lançamento. E é a terceira vez que o Ronaldinho está impedido. O Zagallo deu uma bronca. O Dunga levantou. Disse não é para fazer lançamento longo. Era para tocar aqui na esquerda. Curto para o Roberto Carlos. Foi bem enfático ali. O Zagallo com o capitão do Brasil. E antes disso teve a bronca. Antes disso teve a bronca do Dunga no Rivaldo. Que está dando bronca há horas. O Rivaldo não conseguiu entender ainda o posicionamento que o Dunga quer que ele tenha. É um time que está precisando de entrosamento. E esse é o jogo para isso. Aí Dunga faz o toque para o Ronaldinho. Roberto partiu livre. Olha o lançamento. Capricha, Roberto. Está aquela bomba. Na perna esquerda. Ah, que chutar devagar. Aí abusou. Aí é a questão da seriedade. Porque se é, ele quis meter por baixo. O Falcão faz aqui o sinal para mim. Que ele quis enfiar o pé por baixo. Para tentar tocar a bola por cima do goleiro. Olha só. E aí não pegou direito. Se é num jogo para valer. Se ele está lá no Real Madrid. Parte um torpedo está ali. Que vai goleiro. Vai todo mundo para dentro do gol. Aí é a seriedade que tem que ter. Mas ele tem que jogar esse jogo como toda a seleção. Como se estiver jogando contra a seleção da Noruega. Esse é o treino para você trabalhar com o ritmo do jogo. Vai lá, Gavão. Olha o Dunga. De novo para a Roberta. Agora, Roberta. Agora bate forte. Isso. Bateu cruzado. É esse o jogo dele. Agora sim bateu forte cruzado. Chegou um pouco atrasado. O Bebeto no lance. Veio forte. Reclama o Bebeto. Dois para o Brasil. Zero para a seleção de Andorra. Com 35 minutos deste primeiro tempo. Depois das emoções de futebol. Vem o Jornal Hoje. Mais um destaque do Jornal Hoje. O trânsito caótico de Paris. O Paris é um caos. Pelo menos no trânsito. Isso você vai ver no Jornal Hoje logo depois do futebol. Dunga na cobrança. Ronaldinho partiu aqui pela esquerda. É para cima da marcação do Chema que não descola dele. Mais atrás Roberto Carlos. Dunga quem recebe. Cafu ficou livre lá na direita. Ele fez o toque atrás para o Aldair. Aí o Rivaldo. Ronaldinho girou bonito. Botou na frente. Insistiu o Ronaldinho. Perdeu o lance de novo. E o Dunga ficou ali no meio campo. Dizendo para o Ronaldinho que ele tem que tocar para receber na frente. Ao invés de tentar partir com ela. Quero ver porque vai ser muito diferente a seleção brasileira no segundo tempo. Nós estamos falando tanto do Dunga. Por que falam tanto do Dunga? Porque é um jogo treino. E ele está voltando apenas hoje ao time. O Zagallo quer que ele faça exatamente isso. O Zagallo diz que quer que ele faça isso. Ele comande o time ali em campo. E ele não vai jogar o segundo tempo. Então é importante que o Falcão poder fazer uma análise da diferença do Brasil. Do que vem mostrando nesse primeiro tempo. Do que vai mostrar no segundo tempo. Olha a enfiada do Dunga. Para o Roberto Carlos. Linha de fundo. Pintou o cruzamento. O Ronaldinho do outro lado. Meteu a cabeça na bola. Martinho incendeu o escanteio. 37. Primeiro tempo. 2 a 0 Brasil. Vem bola na área da seleção de Andorra. Esse é o número 4 o Martinho. Você está vendo aí o Cafu. Aí o lançamento para a área. Não está valendo nada. O árbitro cismou ali com a presença do número 2. Ramires junto à trave. Não sei o que ele quer dizer com isso. O jogador estava encostado com a mão na trave. Ele disse que não podia. O Arnaldo diz já já. Olha a chance de Ronaldinho. Debaixo do gol. Botou na trave. Está aguardando para a quarta-feira que vem. Dia 10 contra a Escócia. Não é possível. Não pode ser outra explicação. Agora debaixo das traves. Olha só. Você vai ver. Por trás do gol. Debaixo das traves. Ele conseguiu. A suprema façanha de jogar a bola na trave direita. Por todos os ângulos. O Ronaldinho sem goleiro. Sem ninguém. Conseguiu jogar a bola ali na trave direita. Se somar esses três de hoje com os quatro de ontem. Já são sete. Quer dizer. Tem uma boa reserva aí. Olha Brasil, Escócia, Brasil e Marrocos. E Brasil e Noruega. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brama Guaraná. Eles lá. Nós aqui. E vamos à primeira alteração no time de Andorra, Maronaves. É, já tem gente cansada, né? Como a gente disse no início. Esse time está muito acostumado a treinar só de noite. Com esse sol aí, ó. Não dá pra aguentar. Principalmente pra quem está meio gordinho. Como é o caso do Bassan. Que acaba de sair número nove. Para a entrada do número 18. Juli Sanches. Juli Sanches, portanto. No caso do número nove, Bassan. Não é bem gordinho mesmo, hein? Aí, Rivaldo. Bonita enfiada de bola pra Roberto Carlos. Ronaldinho pelo meio e Bebeto mais à frente. Lindo o lance do Roberto. Até o chamado trivela ou de três dedos, como você quiser. Botou um efeito na bola e inverteu pro outro lado. Aí, Dunga. Pra Bebeto. Daí, pra Roberto Carlos. Se mexe muito o Bebeto no jogo. Ronaldinho mais fixo ali pelo meio. Chegou o Dunga. Olha, a dificuldade que eu estou dizendo que ele tem. Ele pede desculpas ao Roberto Carlos. Que ele está com dificuldades pra movimentar a perna direita, hein? Isso me preocupa muito. Eu quero que o Falcão fale. Porque eu senti isso no treino de ontem. Ele não tem equilíbrio. Ele não tem velocidade. Ele não consegue abrir a passada. Aí, Giovani. Falcão, eu diria que o Dunga está jogando na moral e no comando que ele tem sobre a seleção. Porque ele deu pra sentir nesse lance a dificuldade que ele tem de movimentar a perna direita. Ele está visivelmente se... Vai lá, Gavão. Aí, puxado pela camisa o Aldair. Ele está sentindo a dificuldade. Claro que a bola do Roberto Carlos foi dada atrás. Agora ele está ali. O Roberto Carlos foi lá pedir desculpa pra ele. Deu a mão pro Dunga. A bola foi dada, mal dada. Mas ele está se poupando. Ele está preocupado. Veja bem aí. Ele está preocupado. Tem o adutor dele. É um músculo perigoso. Está uma semana da Copa. Mas ele, conversando com o Herói de Mãe, ele me garantiu que está completamente recuperado. Vamos esperar também, depois do jogo, pra ver a reação. Depois de ter participado desse esforço. É uma grande preocupação. Depois do corte de Romário, é realmente uma grande preocupação. Aí, Ronaldinho. Bonito lance do Cé. Capricha, Bebeto. Pé direito. Bateu em cima da marcação do Ildefonso. E aí, a bola bate daqui, vem pra lá. E a Nau desse canteio não deu pra entender, não. Porque a bola bateu. Veio pro meio. Pegou o efeito. Voltou pra lá. Ele deu esse canteio. Ele deu impedimento do Cafu. É assim? Não. Ele errou. Inclusive, a cara dele de brincalhão. Ele está de brincadeira. Bebeto chutou. Bateu no zagueiro. Foi lá na ponta direita. Errou o bandeira. O juiz continua pitando em ritmo de treino. Agora, há pouco, o Aldair foi agarrado. Ele tinha que mostrar um cartão amarelo. Não mostrou. Ou então, esqueceu o cartão do vestido. Aí, portanto, Arnaldo César Coelho analisando o senhor Pascal Garribian. Aos 41 minutos, 2 para o Brasil, 0 para a seleção de Andorra. É pouco nesse primeiro tempo. Já já o show do intervalo. Vamos acompanhar o ataque de Andorra. Chapou, faz o toque para o meio. Esse aí é o que entrou. Júli Sanches já recupera a seleção do Brasil. Está aí o Dunga. O Zagallo não quer que ele escolhe o lançamento. Mesmo assim, ele faz para o Cafu, lá pela direita. Bebeto encosta. César Sampaio aparece mais atrás. Ainda o Cafu. Demora no toque de bola o time do Brasil. Aí, o César. Dunga recebe pelo meio. Roberto aberto aqui na esquerda. Ronaldinho. Daí para Giovanni. Um gol de Giovanni e outro de Rivaldo. Aí, Dunga de novo. Ronaldinho. Para Bebeto. Corte feito. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99. Mais potência e segurança. Lateral para a seleção brasileira. Lá pela direita. Vamos aí com 42 e 30. Cafu. No lançamento para a área. É alguém apitando aqui no estádio. E na hora que a bola partiu, surgiu um apito. Como se fosse o apito do hábito. Metade parou, metade não parou. E o hábito deu apenas o tiro de meta. Tem algum engraçadinho com o apito aqui. O juiz percebendo isso, ah, não. Vamos lá, é jogo treino. Mas se fosse um jogo para valer de Copa do Mundo. O que é que ele faz? Ele para o jogo até que se ache engraçadinho? Ele para o jogo e dá bola ao chão. Inclusive a FIFA está preocupada na Copa do Mundo. Por dois aspectos. Primeiro, aquelas lanternas, a raio laser que costumam colocar contra o goleiro para prejudicar. E segundo, é que os engraçadinhos já descobriram o bip da bandeirinha que vai prejudicar o juiz durante o jogo. Vai dar bip toda hora nos juiz. E a FIFA está preocupada com isso, galera. Vamos nos aproximando dos 44 minutos. Primeiro tempo. E desde já o campo do Oriva, que no segundo tempo vai substituir o capitão Dunga, já está no acabamento. Aí Roberto Carlos botou na frente, tem a chance, tocou para Ronaldinho. Capricha, Bebeto perdeu. Na cara do gol, ele agradece o passe de Ronaldinho. Teve a chance, pé direito. Você vai ver a repetição. Como o Ronaldinho toca de calcanhar bonito para Bebeto. Bebeto bate por cima do gol e perde o que seria o terceiro gol da seleção brasileira. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser, comece a torcer. Abra uma grande cerveja. Tentativa do César Sampaio ali pelo meio. O Gustavo Kilton teve uma atitude nada esportiva ontem. Jogando em duplas com o Merigene, atirou a raquete para cima do chamado juiz de linha. Condenável sobre todos os pontos de vista. Ele sofreu uma multa de 7 mil dólares e está liberado para continuar disputando tordeios. Mas tem que botar a cabecinha no lugar, né? Ganhar é bonito. Quando ganha, a gente bate palma. Não pode fazer isso, né? Um juiz de cadeira, né? Aí o Cafu. O que é pior. Aí pela direita o cruzamento. Antes da bola chegar a Ronaldinho, o corte do Schema. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Vamos ter Doriva no lugar do Dunga. Aos 45 e 20, a fita, o senhor Pascal Garribian. Final deste primeiro tempo. Dois para a seleção brasileira. Zero para a seleção de Andorra. Muito pouco. Para aquilo que se esperava, mas pelo menos vai se movimentando a seleção do Brasil. Já tem mais aí esse espírito de grupo comandado pelo Dunga. Vamos esperar que o Ronaldinho esteja guardando os gols realmente para o jogo contra a Escócia na quarta-feira. Vamos ver. Tino Marcos e Mauro Naves. Vamos tentar aqui falar. Vamos tentar aqui falar com o lateral da seleção, o Roberto Carlos. Roberto! O Roberto Carlos aqui saindo aqui do intervalo do jogo. A seleção brasileira se encaminhando aí para o vestiário. Os jogadores sendo acionados ali pela segurança para irem realmente para o vestiário. Aí, portanto, a participação do Tino Marcos fica difícil aí para que eles possam trabalhar. Eu vou explicar. É porque todos os repórteres foram obrigados a ficar do lado de cá do alambrado. O estádio não tem condições, não tem a coisa lateral, apenas os fotógrafos. Então você vê que o Tino conseguiu falar com o Zagallo antes do jogo. O Zagallo veio até ali, tentou agora no grito trazer o Roberto Carlos. Ficou meio complicado. Aí você está vendo imagens do estádio, como a coisa é complicada realmente aqui. O Doriva fazendo aí o seu aquecimento. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso show do intervalo. Saindo, né? Pelo menos ele está ali para isso. O entrosamento Ronaldinho e Bebeto, que é uma coisa que preocupa. Está melhorando? Eu ia chamar atenção nisso. A melhor jogada que nós tivemos foi que o Roberto Carlos foi no fundo, tocou no Ronaldinho e o Ronaldinho preparou para o Bebeto. Significa que as coisas estão andando bem nesse sentido. Agora, perder gol faz parte do centroavante. Não pode perder tanto que nem o Ronaldinho está perdendo. Mas o mais importante é que ele está chegando. É questão de momento se ele vai fazer o gol dele. Ele está chegando certo. O Doriva está em campo, no lugar de Gamornaves. Vamos ouvir aqui o técnico Zagallo, Galvão. Ele está aqui acertando as substituições. Doriva. Doriva, d'accordo. O que? 17. 17. E Leonardo? Por enquanto só esse? Leonardo Giovanni. Ah, ok. Portanto, o Zagallo já confirmou. Saiu o Giovanni, entrou o Leonardo, saiu o Dunga e entra o Doriva. Primeiro tempo, porque a avaliação só faz, Zagallo. Não, não dá para fazer. Já começou. Vamos deixar para depois. Tá certo. Tá certo. Zagallo faz a avaliação depois. As duas alterações na seleção do Brasil. Entrando o Doriva com a número 17 no lugar do Dunga. E entrando o Leonardo no lugar do Giovanni. O Leonardo que entra com a número 18 no lugar do Giovanni com a número 7. O Zagallo disse que gostou muito da atuação do Leonardo no jogo contra o Atlético de Bilbao. Ontem eu cheguei a dizer no Jornal Nacional, tem outras coisas que mudavam. Mas no Brasil, a bola tocada na frente, Falcão. De que é bom ficar de olho no time que vai jogar a estreia. Porque o time da estreia pode ser um. E o time da Copa, realmente. O time da Copa pode ser outro. Principalmente a partir do momento que o Zico disse que o time tem seis atacantes. Não são só Ronaldinho, Bebeto e Edmundo. Não, são Ronaldinho, Bebeto, Edmundo. Giovanni, Denilson e Rivaldo. São seis atacantes. A coisa pode mudar. Mas pelo menos a expectativa é que para o jogo de estreia seja o time que começou aqui. Ele já colocou o Leonardo aí. Foi o que o Zagaro disse anteriormente e confirmou apenas aquele que já tinha dito no dia da convocação com a saída do Romário e a entrada do Bebeto, obviamente. Mas a seleção precisa ter mais do que 11 jogadores. Ele precisa de gente em condições. E o Leonardo foi o jogador daqueles que entraram. Entrou o Denilson, entrou o Edmundo, entrou... Enfim, é o jogador que naquele jogo mais aproveitou a chance. Ele entrou, ele disputou, ele está treinando com disposição de chegar no time titular. Isso é um bom sinal. Ele passa a ser o décimo segundo titular do Zagaro. Aí o lançamento à frente. Tafarel sai do gol para fazer a defesa. Tafarel que hoje está completando 106 jogos pela seleção. Quebrando o recorde que era de Leão. O jogador que mais tinha atuado nessa posição com a seleção brasileira. Mas daqui a pouco o Tafarel deve sair para a entrada de Carlos Germano. Vai ter aí uma chance para ganhar um pouquinho de ritmo de jogo. Aí, portanto, Cláudio Tafarel fazendo 106 partidas na seleção brasileira. E com isso quebrando o recorde Emerson Leão. Tinha 105 jogos, o Leão, grande goleiro brasileiro de várias Copas do Mundo. E se acontecer o que se espera, o Tafarel também vai ser o único goleiro brasileiro a disputar como titular três Copas do Mundo. Até então, Gilmar disputou duas, mas em 66 jogou apenas dois jogos e foi substituído. Mais um recorde que o Tafarel pode conseguir. É, o Leão também jogou duas como titular, jogando 74 e 78, depois de ter sido reserva em 70. Aí o lançamento para a área. Faz o corte de cabeça. Idelfons. Aí Doriva. Primeiro tempo, 2 a 0 para a seleção brasileira. Vamos aí alguns números. A seleção brasileira deu 14 chutes a gol. No primeiro tempo, a seleção de Andorra, apenas um. Na teoria, esse é um jogo com o qual todo atacante sonha em participar para melhorar a sua estatística, mas até agora o Ronaldinho não arrumou nada. Dois números ali, dois dígitos no modesto placar aqui do estádio. E, aliás, esse gravado parece que está mais para a seleção brasileira e o estádio mais ao nível da seleção de Andorra. Aí você não tem a dúvida. Gramado para nível de seleção brasileira. Estádio para nível de seleção de Andorra e para nível de quem programou o jogo para o estádio. Aí o Leonardo. Sai trabalhando com o Aldair. Bebeto recebe. Trabalha com o Roberto Carlos, que dos 14 chutes da seleção brasileira no primeiro tempo, ele deu 4. Foi o que mais chutou a gol. Doriva. Outra vez com o Roberto Carlos. No intervalo, eu ainda queria falar uma coisa com você, Falcão, não tive tempo. Roberto Carlos começa a ter muito mais jogo com ele, que é uma coisa que nós reclamávamos, que no Real Madrid ele aparecia demais no jogo e na seleção de menos. Começa a aparecer mais. Já começou a acontecer isso no jogo de domingo contra o Atlético de Bilbao. E o Brasil, no primeiro tempo, insistiu no jogo por dentro. Quem tem um lateral como o Roberto Carlos, com a velocidade que tem, com a facilidade que tem de bater na bola, o Brasil tem que organizar um esquema tático de cobertura para que possa utilizar o potencial do jogador na frente. Ele está aparecendo mais e a chegada dele é fundamental no cruzamento ou no chute e no gol. Vamos nos aproximando dos cinco minutos no segundo tempo. Dois para o Brasil, zero para a Andorra. Aí César Sampaio. A bola passa por Bebeto, vem chegando para Cafu. Leonardo, a vontade do Leonardo. Olha a vontade do Leonardo, olha. Olha como ele quer uma camisa nesse time. Doriva. Ao contrário disso o Edmundo, que depois do corte do Romário, podia ter dito agora vou brigar. O Edmundo ontem no treino do Brasil, ele mostrou. Olha o Bebeto, toca no meio, tentou o Bebeto. O Falcão estava comentando isso e eu também. O Edmundo andou em campo. Quer dizer, quando um jogador tem a chance, Falcão, é no treino que ele tem que mostrar que ele quer jogar. Não adianta ele ficar passeando no campo de um lado para o outro, de mau humor, esperando que a chance caia do céu. E o que é pior, ele acha que vai ser escalado pelo talento que ele tem, pelas partidas que ele fez no Vasco, ano passado e pelo tempo que ele jogou na Fiorentina. Não, o Zagallo quer ver ele no treino, então ele tem que morder, ele tem que ter disposição. É um jogador talentoso e que certamente vai ser útil para a seleção, mas precisa estar um pouco mais motivado. Olha o Leonardo como briga pela bola ali. Bateu para frente o Lucendo. Chegou o Aldair, para jogar mais atrás com o Tafarel. Pelo meio sai tranquilo com o Júnior Baiano. Vamos nos aproximando dos seis minutos. Vamos seguir aí os números. Os passes errados no primeiro tempo. A seleção brasileira errou 13 passes, a seleção de Andorra 20. E o Dung errou cinco passes. Aí o rival, da explicação do Dung, é ser o que mais erra passes. Normalmente acontece que ele é o que mais faz o passe ali pelo meio, a bola passa sempre por ele. Tentativa do Doriva, a bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a seleção de Andorra. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Raider, férias para os pés da sua namorada. Se o Dung é o que mais erra passes, ele também é o que mais rouba bolas. Roubou quatro bolas no primeiro tempo. De um total de bolas roubadas do Brasil, que já já eu passo para você. Aí o César Sampaio. Olha o Cafu, botou na frente, sai o goleiro, capricha Cafu, bonito lance. Bateu para o gol. Gol! É! 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 É no Brasil! 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 Cafu! Com direito a salto mortal e tudo. Bonito lance do Cafu, tirou do goleiro, quase sem ângulo. Bateu para o gol, para você ver por outro ângulo, por trás do gol. Cafu, num lance difícil, com consciência. Tocou para o gol e eu costumo dizer, saiu para o abraço, né? Não, tocou para o gol e saiu para o salto mortal. Mostrando a elasticidade, o Cafu, naquilo que é a sua marca registrada na comemoração de um gol. É que ele não faz muitos, mas sempre que faz um gol. Ele começa com um aviãozinho e depois lá vem o salto mortal. Cafu, hoje chegando a 69 partidos pela seleção, é um dos mais experientes em campo e apenas o segundo gol dele pela seleção brasileira. Ele só tinha marcado uma vitória de 8 a 2 sobre Honduras, também às vésperas da Copa de 94. Só agora o Cafu voltou a marcar. Bonita comemoração do Cafu, tomara que ele faça um gol na Copa, que é bonita a comemoração dele, vai fazer sucesso. É, e esse gol é importante para ele, ele vinha com alguma dificuldade no cruzamento, inseguro. Eu acho que esse gol, pela maneira que ele virou, pode dar ao Cafu aquela personalidade que estava faltando a ele, pelo menos nessa fase de treinamentos da seleção. É, e o técnico de Andorra ficou espantado com a ingenuidade do time, que parou porque o número 7, Paul, estava caído. O próprio goleiro ficou prestando atenção lá antes de vir. sair atrás do Cafu. Eu falava das roubadas de bola, o Brasil roubou 14 vezes a bola. Andorra 4, e só o Dunga roubou o mesmo número de bolas na seleção de Andorra 4, portanto. E aí a substituição na seleção brasileira, Tino Marcos. Já entrou o goleiro reserva, Carlos Germano, tendo aí a chance de ganhar um pouquinho de ritmo de jogo com a camisa 12, em lugar de Itafarel. Neste momento agora, também no aquecimento, o zagueiro Gonçalves. Aí você viu como o Carlos Germano foi lá abraçar o Tafarel, neste dia de comemoração do Tafarel. 106 partidas como goleiro titular da seleção brasileira. É uma belíssima carreira, difícil de acontecer em qualquer seleção do mundo. É realmente uma marca importante do Tafarel, que foi titular na Olimpíada de 88, na Copa de 90, nas eliminatórias em 93, na Copa de 94 como titular, no título da Copa América, também de 93, na Copa América, agora de 97. Vai para a terceira Copa do Mundo, ele que foi também campeão como júnior. Tem uma carreira cheia de títulos importantes e realmente vitorioso. O Tafarel, que está para depois de jogar sua terceira Copa como titular, partir para uma nova aventura internacional. Ele que jogou no Parma, num grande time italiano, depois jogou no Rediano, num time pequeno. Agora vai para o futebol, ou pode ir para o West Ham do futebol inglês. Time importante também do futebol inglês. Seria a primeira vez que um goleiro brasileiro estaria jogando num centro de tantos bons goleiros como é o futebol da Inglaterra. O próprio futebol italiano, hein, Galvão? Tem goleiros maravilhosos na história. Então a própria contratação do Tafarel, quando foi jogar na Itália, já apresentou uma vitória pessoal de um goleiro brasileiro. É que às vezes a gente tem mania. Quando eu digo às vezes a gente, não digo eu e você, mas digo às vezes a gente, a gente Brasil inteiro. Tem a mania de não dar tanto valor quanto merece alguns destaques do nosso esporte. Aí o Doriva. O lançamento lá na esquerda para Ronaldinho. Partiu para cima da marcação do Xema. Trabalha bem no meio para César Sampaio. Cafu aqui pela direita. 3 para o Brasil. 0 para Andorra. Outra vez a tentativa do Cafu. Chegou junto ali no lance o Idelfons. Ficou pedindo a marcação de uma falta. Me deu até a impressão de falta, não foi não ou não? Foi tiro de meta. Não houve tiro de campo. Errou o bandeira desse lance, por favor. Aí o Cafu na cobrança. O lance para a área. Rivaldo por lá. De qualquer maneira, tirou o Tony Lima. Aí o Paul. Parte a seleção de Andorra. O gordinho no sendo. Aí Cafu. César Sampaio, Leonardo, toca outra vez para Cafu. No meio para o Leonardo. Com muita vontade, ele faz o domínio. Tomou entrada dura, é falta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Cardi. O único com o Itaú de vantagens. Zagallo pede ao professor Paixão que coloque todos os jogadores no aquecimento. Estão no aquecimento ali. Edmundo, Zé Roberto, Gonçalves, André Cruz, Denilson. Então, o Zagallo dizia ser o seu titular do segundo tempo. Isso ele confirmou no jogo contra o Atlético de Bilbao. Colocou o Denilson com 30 minutos. Vamos ver se ele coloca hoje de novo o Denilson. O Zagallo quer ver sempre jogando no segundo tempo. Nós temos 12 minutos e 30 deste segundo tempo. 3 para o Brasil. 0 para a seleção de Andorra. Quarta-feira que vem. Daqui a 7 dias. Uma semana. Dia 10. Meio dia e meio horário de Brasília. Brasil e Escócia vai começar a Copa do Mundo. Torcedor brasileiro ligado. Agitado, angustiado, esperando. Olha o Cafu bateu muito forte na bola. É claro que todos nós gostaríamos que o resultado contra a Argentina tivesse sido melhor. Também contra o Atlético de Bilbao. Mas fica sempre a confiança no talento do jogador de futebol do Brasil. No trabalho que está sendo feito. E de que esse futebol possa realmente surgir com todo o seu esplendor. Brilhar como brilhou em algumas apresentações nos últimos anos. Por uma geração privilegiada que tem o futebol brasileiro. E que isso possa acontecer no Estádio de France. No Estádio da França. Em Saint-Denis. Aqui no Suburgo de Paris. Na próxima quarta-feira a partir de meio dia e meia. Na estreia do Brasil contra a Escócia. Valendo a caminhada para o pentacampeonato. Denilson, esse é o seu tipo de jogo que todo jogador gostaria de adiantar. Para de repente melhorar a sua estatística. Com certeza. Acho que não vamos também menosprezar a equipe adversária. Mas é um jogo bom. Principalmente para mim que gosto também de partir para cima. É um jogo bom para mim que está tendo muito espaço. Está seco para entrar? Se Deus quiser a gente vai entrar nessa partida aí. Você viu agora há pouco o Denilson. Viu também o Zé Roberto. Ouviu agora o Tiro Marcos. Conversando com o Denilson. Três para o Brasil. Zero para a seleção de Andorra. Jogadores aumentam o ritmo do aquecimento. E o time em campo vai tocando a bola lá pela esquerda. Roberto Carlos. Rivaldo recebe. Tentou voltar com o Roberto Carlos. Tocou errado. Aí o recuo para o goleiro Koldo. Que sai batendo para frente. Aldair. É importante que se diga também. O Aldair estava muito mal fisicamente no final do campeonato italiano. Já mostrou evolução com todo esse trabalho físico feito pelo Paixão, pelo Marco Antônio. Teixeira. E ele melhorou muito. O Aldair. E já mostrou, me parece, Falcão. Não sei se você concorda, esta condição do jogo contra o Atlético de Bilbao. Olha o Bebeto. E a marcação em cima dele do Ramires. Com experiência, é um jogador importante. Porque no fim do campeonato italiano ele estava realmente mal fisicamente. Aí o Roberto Carlos. No lançamento. Tentativa do Cafu. Aí o toque de cabeça. César Sampaio. O Ronaldinho. A chance para Leonardo antes dele pintou o corte. Copa 98. A clube é mais Brasil. Prama Guaraná. Eles lá. Nós aqui. Aí sai jogando a seleção de Andorra. Daqui a pouco depois nas emoções do futebol. O jornal hoje com várias atrações para você. Por exemplo, as imagens exclusivas da volta de Romário para o Brasil. Ele chegou e foi direto para casa. Da senhora, mãe dele, mamãe de Romário. Também a notícia, imagens do término da marcha de crianças do mundo inteiro. Contra o trabalho infantil. São vários os destaques do jornal hoje. Começando logo depois de Brasil e seleção de Andorra. Aí o Ronaldinho botou na frente. Capricha, Ronaldinho. Agora vai. Agora ninguém segura. Botou na frente. Isso, ninguém segura. Lá vai o Ronaldinho. Mais uma. Mais outra, Ronaldinho. Não. Última finta. Rasgou por baixo o Ramírez para fazer o corte. Mais uma expressão nada satisfeita o Ronaldinho. Mas a verdade é que esse é o Ronaldinho que o torcedor brasileiro quer ver. Recebe César Sampaio do Leonardo. Trabalha com o Cafu aqui pela direita. Tentativa do cruzamento. É novo escanteio favorecendo a seleção brasileira. Em relação ao Daé que você me perguntou, Galvão. Esse é um jogador que no Roma, seu time da Itália, ele fica muito exposto. É um jogador que se desgasta demais porque o time... Vai lá, Galvão. Olha o Lancinário. O próprio Aldaí tentando subir. Subiu por lá também. O Leonardo tentou o toque de cabeça. A bola bateu no César Sampaio. Consegue evitar a saída do Cafu com muita força física. Tentou o toque para frente. Diga, Falcão. Não diga não. Lá vem o Brasil de novo. Leonardo. Tocou para César Sampaio. Agora sim, escanteio. Agora o Falcão fala. Ele se desgasta muito no rombo porque o treinador, o Zeman, gosta da linha de impedimento. Gosta que o seu time dele saia para fazer linha de impedimento. E ele é um jogador que fica muito exposto ao atacante do adversário. De modo que é um jogador que saiu de uma temporada e agora está tendo condições de descansar e fazer um treinamento que é o ideal para apresentar em uma Copa do Mundo. 17 no segundo tempo, 3 a 0 Brasil. Leonardo na cobrança. Olha o gol. Perdeu. Mas sabe quem? Ronaldinho de novo. Outra vez debaixo da trava ele conseguiu botar para fora. É o quarto. Está aguardando. Não tenho a menor dúvida. Lógico que não está aguardando porque quer. Mas a gente vai ficar com isso na cabeça, né, Falcão? Os gols vão surgindo na quarta-feira que vem contra a Escócia. Mas pelo menos agora a gente viu uma jogada no escanteio. A bola vai no primeiro pau. Alguém dá um toquinho de cabeça. O Ronaldinho completamente sozinho no segundo. É uma jogada já ensaiada. A seleção faz isso no treinamento. E tem que aproveitar porque temos jogadores excelentes na bola as altas. César Sampaio vai disputar o lance. Por trás chega Júnior Baiano. Lá vem Bebeto com vontade. Todo mundo brigando pela posição titular. Esse é bonito. Vai Ronaldinho. Driblou mais um. Botou na frente. Saiu da falta. Está afim o Ronaldinho. Ele está afim. Aí o Bebeto. Bateu o Leonardo. Soltou o goleiro. Defesa do Koldo. Chega o Rasgando. O Chema voltou pela linha de fundo. Quase o quarto gol brasileiro. De Ronaldinho para Bebeto. De Bebeto para Leonardo. De Leonardo para a defesa de Koldo. A repetição do lance ali. Esse goleiro é bom, hein? Esse é bom. Não sei o que ele faz lá, mas é bom. Aí Leonardo na cobrança. Bola na área. Vem sobrando para Bebeto. Cafu abriu aqui pela direita. Ele faz o toque para Cafu. Já passamos os 18 minutos. Segundo tempo. 3 a 0 para o Brasil. Giovani, Rivaldo e Cafu. Aí Leonardo. Que é todo lugar de Giovani. Caprichou o Léo. Botou para a área. Roberto Carlos é quem recebe. Aí Leonardo de novo. Outra vez com o Rivaldo. Se atrapalha. Acabou perdendo. Tenta sair o time de Andorra, mas eles têm extrema dificuldade para sair. Mal vão chegando ao meio campo. Já perderam mais uma. Olha o Ronaldinho. Para Rivaldo. Por baixo pintou o corte. Doriva fica ali à frente do Ruiz. Mas o toque lá pela direita. Quem recebe é o Paul. Está sentindo o jogador de Andorra. Ele tocou para fora. A Copa 98. A Globo é mais Brasil. Linha Volkswagen 99. Mais potência e segurança. Galvão, você falava sobre o Koldo. Ele que desistiu da carreira lá no Atlético de Madrid. E hoje ele é monitor, é professor numa escolinha de futebol lá em Andorra. Pelo menos está no ramo, né? É, exatamente. Treina todo dia. Tem bombeiro, não tem bombeiro? Tem bombeiro, tem guarda de trânsito, muitos comerciantes. Tem de tudo nesse time. Várias profissões. Porque não existe o profissionalismo no futebol de Andorra. Mas jogam sério, jogam na bola. Não deram nenhuma pancada, né, Falcão? Isso também é importante. Naquela arrancada do Ronaldinho, se fosse um jogo valendo, alguém já tinha parado o Ronaldinho. Teria parado o Ronaldinho. Mas não, eles iam jogar, estão se divertindo. Para eles também, Galvão, é uma grande experiência, né? Eles acharam muita graça daquela jogada do Ronaldinho. A impressão que eu tive aqui do lado do banco é que eles torceram para que o gol acontecesse. Ficaram impressionados com a jogada. Bebeto brigou no lance. Por ali saiu o coldo, esperto fez a defesa. Arnaldo César Coelho. Nesse tipo de jogo, o jogador pode tirar algum ensinamento? Porque a arbitragem vai aí... Me parece que a arbitragem está muito no nível do time de Andorra, né? É, a arbitragem está pitando praticamente um treino. Conforme eu disse, ataque contra defesa. Mas alguns ensinamentos temos que... Por exemplo, o Júnior Baiano está usando um brinco, que é uma argola. Isso é perigoso e com certeza a FIFA não vai permitir na Copa do Mundo. Olha o Roberto Carlos, olha o cruzamento para a área. A bola sobra com o Rivaldo, lá vem novo o cruzamento para o Ronaldinho. A bola não chega para o Cafu, antes dele fica com o Martim. Sai o Júnior Baiano. Recupera para a seleção brasileira. Toca para o Leonardo. O Ronaldinho está ali ao lado, o Roberto Carlos lá na esquerda. A jogada do Leonardo para o Roberto Carlos. Aí o Rivaldo. Outra vez para o Roberto Carlos. Parece que quem vai entrar daqui a pouco é o André Cruz. Também Zé Roberto. Exatamente. Os dois tiram os agasalhos ali. Exatamente, são os dois jogadores que vão entrar. Daqui a pouco o tiro, o Marcos confirma no lugar de quem. André Cruz e Zé Roberto vão entrar na seleção brasileira. Arnaldo, me diga uma coisa, não pode jogar de brinco, não? Pode jogar com aquele brinco que é colado à orelha. Aquele que nos põe perigo. Agora, uma argola é perigoso. Não já agilou num tiro de canto, aquela argola pode ferir o aniversário. Ou ferir qualquer joia que tenha problemas perigosos, o juiz não deve permitir. Como um anel mais grosso, o juiz não deve permitir. Acerta Arnaldo César Coelho. Aí Leonardo, recebendo. Tocou para Bebeto. Tenta sair da marcação, fica preso na marcação. Falta em cima dele. Falta que favorece a seleção brasileira. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser. Comece a torcer. Abra uma grande cerveja. Aí o jogo fica parado. Duas coisas para você analisar, Falcão. Uma seleção brasileira sem o Dunga no segundo tempo. É um time, primeiro que o outro time no segundo tempo não existiu. Também no lugar do Dunga, o Paranon na mesma função, nós tivemos o Leonardo que entrou e deu uma chacoalhada no time. O Leonardo entrou motivado. Aí que eu queria chegar. O Leonardo entrou jogando mais do que o Giovani? Entrou se movimentando mais, entrou querendo mais jogo, entrou sabendo que tem que aproveitar a oportunidade. Daqui para frente, vai ser difícil ter um outro treinamento coletivo, deve ter mais um ou dois. Mostrar para o Zagala, para se colocar como uma primeira opção no banco. Esse era o momento. Então agora, se entrar o Edmundo, também é a chance do Edmundo. Porque eu falo do Edmundo, que é a nossa opção. De repente o Brasil precisa mudar um jogo, o Edmundo tem que estar motivado, tem que estar sabendo. E a gente vai precisar do Edmundo nessa Copa do Mundo. Além do Edmundo, você não considera aquilo que disse o Zico, que são seis atacantes, que Giovani e Rivaldo também são, e Denilson também são atacantes? Saindo o Bebeto, ele poderia colar um desses três no Ronaldinho na frente? Isso justificou a convocação do Emerson, né? Quando perguntaram a Servinho, perguntaram por que não convocou outro atacante, o Zico inteligentemente respondeu assim. Além do Edmundo e do Bebeto, tem o Giovani que pode jogar mais na frente, o Rivaldo, e o próprio Denilson. Então eu acho que está certo. O Denilson também passa a ser a grande opção. E se ele colocar o Denilson hoje, o Denilson passa também, Galvão, a ser uma outra opção. Você viu lá no banco de reservas o Emerson, você viu o Giovani, você viu o Roberto Carlos, Andorra mudou. Aí o lançamento para a área, já já o Mauro Naves confirma a alteração de Andorra. E o Tino Marques fala também das alterações brasileiras, apenas confirmando. Tino, um é esse que está com a bola aí. Exatamente. Entrou o Zé Roberto no lugar do Roberto Carlos, olha aí. Trocou o lateral esquerdo, o técnico Zagallo, entrando aí o Zé Roberto no lugar do Roberto Carlos. E o capitão da seleção, que estava como capitão Aldair, saiu. Entrou aí o jogador Andréa Cruz e a abraçadeira, se isso significa prestígio, foi para o Leonardo. Sempre é prestígio, né? O capitão é o Dunga. O segundo capitão seria o Romário, que não está na seleção brasileira, deve estar acompanhando aí seus companheiros, acompanhando na Globo. E fica o nosso abraço para o Romário, para o baixinho, né Falcão? Que seria tão importante na Copa do Mundo, que foi fantástico na Copa de 94, que vai torcer muito para a seleção. Olha o Leonardo batendo para o gol. A bola passando por cima do gol, tirando o tinto ali da trave do goleiro Koldo. Ele que sentiu tanto, saiu tão sentido, chorou tanto. Até emocionou a todos os que estavam próximos da concentração da seleção brasileira. Mas temos certeza que o pensamento positivo do Romário vai ser muito importante para que os companheiros dele possam fazer uma grande Copa do Mundo. Isso a partir da próxima quarta-feira. Mais uma alteração, Denilson no lugar de Rivaldo. Nesse jogo as alterações são ilimitadas. Foi esse o acordo feito entre as federações do Brasil e de Andorra. E o Edmundo aqui, vendo todo mundo entrar, abriu os braços, chamou o Paulo Paixão, preparador físico, falou assim, não vai me chamar não? O Paixão falou, por enquanto, nada. Por enquanto, Denilson no lugar de Rivaldo. Partiu Denilson lá pela esquerda. Um novo ataque na seleção brasileira. Botou na frente, tenta o cruzamento, corte feito e escanteio. Então eu dizia, o Romário que seria o substituto natural do Duga como capitão, não está mais na seleção. O Aldair é o terceiro, seria o terceiro nesta linha para ocupar a posição de capitão. E o quarto, mesmo sendo reserva, para ser o Leonardo, que é ele que fica aí com a braçadeira de capitão. É o próprio Leonardo que vai para a cobrança lá na esquerda. 26 no segundo tempo, olha o lançamento para a área. A bola não chegou no Bebeto. Aí no time de Andorra, saiu o número 2, o Ramírez, que é soldado do Corpo de Bombeiros e entrou o corretor de seguros, o número 12, Escura. Acerta, Escura. No número 12, no lugar do Ramírez. É o ataque de novo à seleção brasileira. Vou dar uma posicionada para você. O Brasil está em campo com Carlos Germano, Cafu, Júnior Baiano, André Cruz e Zé Roberto, Doriva, César Sampaio, Leonardo e Denilson, Bebeto e Ronaldinho. São os 11 brasileiros que estão em campo neste momento, depois de todas essas alterações. E nós estamos aos 27 minutos no segundo tempo. Cafu, escura de cabeça. César Sampaio domina. 3 a 0 para o Brasil. É pouco contra a seleção de Andorra. Quarta-feira que vem, daqui a uma semana, dia 10, portanto, meio-dia e meio horário do Brasil. Começa a Copa do Mundo. Brasil e Escócio, Brasil inteiro ligado. Torcendo pela seleção brasileira. É claro, muito antes disso, duas horas antes, já estaremos ao vivo no estádio Saint-Denis, no estádio de France, no estádio da França. Já vivendo todos os momentos que vão anteceder a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Na próxima quarta-feira, dia 10, todo mundo torcendo pela seleção brasileira no Mundial da França da Copa de 98. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Raider, férias para os pés da sua namorada. Vamos chegando aqui aos 28 minutos. O Falcão aqui me chamou a atenção. Falou baixinho aqui. Então agora ele vai falar para o Brasil inteiro. O que é, Falcão, que você está reclamando? Eu acho que o Edmundo é um jogador que tem as suas dificuldades. Então o Zaghal tem que ir para o segundo tempo para contar com o jogador, para ter o jogador motivado. Para o jogador não se sentir perseguido com toda essa história, tem que botar o cara a jogar. Não é a cara dele ainda. Tem que botar ele a jogar. Ele precisa entrar, o Zaghal vai precisar dele. É um jogador importante. Ele já não está tão motivado. Chama o jogador, põe no campo, motiva o jogador. Isso realmente é um fato negativo. Aí o Júnior Baiano fazendo a cobertura e o Carlos Germano saindo lá atrás daqui a pouquinho depois das emoções do futebol. O Jornal hoje... Sandra Neyberg e o Jornal hoje. Nós estaremos também falando dessa apresentação da Seleção Brasileira e você vai ter como destaques termina a marcha de crianças do mundo inteiro contra o trabalho infantil. E o trânsito? Será caótico realmente em Paris ou será que Paris é um caos? Pelo menos no trânsito isso realmente é. Daqui a pouco no Jornal hoje depois das emoções do futebol. Aí o Cafu. César Sampaio. Recebe André Cruz. Ronaldinho vem buscar. Saiu da bola. Chegou para Leonardo. É, não dá para entender muito realmente essa coisa do Edmundo ali não estar jogando a não ser que o Zagallo esteja dando um castigo porque também ele, Zagallo, não tenha gostado da passividade do Edmundo no treino. Porque ele chamou a atenção. Quando todos os jogadores começavam a mostrar pegada o Edmundo passeou em campo no coletivo de ontem. Talvez o Zagallo não tenha gostado disso. Ou o Zico, né? Que agora está com participação ativa aí da comissão técnica. Aí o Bebeto. Cafu. Leonardo. Linda a fita do Léo. O Leonardo que é ídolo aqui em Paris. Ele tomou uma trombada. Era o Wolf, quero ver o lance de novo porque ele tomou uma trombada do jogador de Andorra. Ficou sentindo e sentindo muito, hein? 3x0 para o Brasil aos 30 minutos. Mas está sentindo muito o jogador de Andorra. E o Leonardo é retirado ali. Eu estava para dizer que o Leonardo fez a fita foi evasionado porque ele é ídolo aqui em Paris, que jogou no Paris Saint-Germain. Leonardo sinaliza ali que não fez nada que o jogador foi em cima dele. Ele fica discutindo. O Idelfons. Ele ficou sentindo. Também gritou, gritou, gritou e não foi nada, hein? Foi só pancada. E o Leonardo tem uma preocupação toda especial em não atingir nenhum adversário. Ele que ficou marcado na última Copa para aquele lance infeliz com o Tabi Ramos, jogador dos Estados Unidos. Acabou suspenso. Acabou não continuando na Copa do Mundo. E isso ele não quer que aconteça nunca mais. E o Leonardo deve estar ali falando em espanhol muito bem falado com o Idelfons porque ele jogou no Valência. Aliás, o Leonardo ele fala muito bem francês porque jogou no Paris Saint-Germain. Ele fala muito bem espanhol porque jogou no Valência. Ele já fala alguma coisa de japonês quando jogou no Japão. E não jogou nos Estados Unidos mas fala bem inglês. É um jogador culto. Jogador inteligente. Realmente fala vários idiomas. Tem uma cabeça muito boa o Leonardo. Talvez por isso esteja aí com a abraçadeira de capitão neste momento. Vamos passando dos 31. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú Cardi o único com o Itaú de vantagens. Aí Zé Roberto buscou a linha de fundo tirou o cruzamento bandeira diz que a bola saiu e aí apenas tiro de meta para a seleção de Andorra. Alô Roberto Falcão como andam as coisas aí há 13 minutos do final deste jogo treino do Brasil? 13 minutos é o número que eu gosto também. Dá sorte à seleção brasileira. Mas no segundo tempo fica difícil se analisar taticamente. Andorra não chegou nenhuma vez no gol do Brasil. E aí se analisando mais a atuação do Leonardo que entrou com vontade. o Zé Roberto entrou com vontade. O treinamento no segundo tempo vale muito mais por isso. Então jogadores se movimentarem e deixarem todo o time inclusive aqueles que estão no banco de reserva em condições de entrar durante a Copa do Mundo. Aí tocando a seleção Andorra. Mas você esperava mais gols, né? É, eu esperava uma movimentação maior uma vontade de fazer mais gols. O Brasil fez um 3x0 segura o jogo e tal. Essa vontade do Leonardo essa disputa que eu gostaria de ver em todos os jogadores. Aí o Martim tocando de lado daqui a pouco o jornal hoje. E todas as suas atrações e tratando também da Copa do Mundo da seleção brasileira. E tudo que vai acontecendo aqui em Paris e aqui na França nesses dias que antecedem a abertura da Copa que acontece na próxima quarta-feira próximo dia 10. E é com o Brasil jogando o Brasil e a Escócia. Lá vai Denilson a galera gosta e partiu para cima da marcação do Júlio Sanches Júlio Sanches e o Aptro deu apenas lateral para a seleção brasileira. Aí o André Cruz. Arnaldo César Coelho me diga aí uma coisa como é que se faz aí essa escolha para o Aptro que vai apitar uma partida de abertura. já vem algum nome mais ou menos pré-determinada é por aqui vamos ver o ataque do Brasil. O Arnaldo que participou de duas Copas do Mundo apitou uma final de Copa do Mundo aí o Cafu olha o cruzamento para a área aliás foram três né Arnaldo 78 também Arnaldo também né duas 78 e 82 perfeito é isso mesmo olha o Leonardo tentou o lanço e apitou a final da Copa de 82 você conhece toda essa estrutura Arnaldo que a gente já começa a pensar juiz do jogo Brasil-Escócia como é que funciona isso? Na semana passada a comissão de árvore da FIFA esteve reunido em Zürich o Ricardo Teixeira o presidente da CBF que é o vice-presidente da comissão não pôde estar presente porque estava sendo operado a comissão reuniu-se e já escalou o juízo para os jogos iniciais o juiz do primeiro jogo já está escolhido não vazou o seu nome ainda mais porque os árvores estarão chegando essa semana a Paris e vão fazer um teste de avaliação física ainda para que você tenha noção um dos árvores já foi cortado porque teve uma distensão o árvore da Suécia agora o juiz do primeiro jogo deve ser algum juiz da América Central ou da Ásia se for na América Central provavelmente o Arturo Briso do México e se for da Ásia vai ser um prazer virou um prazer da Tailândia isso é um palpite porque o nome não vazou Galvão de novo de novo aí o Danilson Ronaldinho tentativa de enfiada de bola para Bebeto chegou Leonardo outra vez para o Ronaldinho não tem espaço para bater fez a finta ainda ele tentativa de tabela com o Danilson falei de novo o um prazer porque ele vive apitando o jogo do Brasil ele apitou a final é um prazer apitou a final na Arábia Brasil e Austrália é um bom juiz foi um dos juizes que mais apitou os jogos da eliminatória agora o Arturo Briso apitou a partida inicial na última Copa e agora pode ser que apite de novo a partida inaugural dessa Copa aí a tentativa de Leonardo nós vamos passando dos 35 no segundo tempo a chance do Cafu botou na frente chegou a bola com o goleiro Copa 98 a Globo é mais Brasil Brama Guaraná eles lá nós aqui aí sai tocando lá pela direita o Oscar do time de Andorra chegou o André Cruz fica tranquilo lá atrás o Júnior Baiano para sair iniciando a jogada da seleção brasileira daqui a pouco jornal hoje Sandra Allenberg todas as atrações do jornal hoje o Ronaldinho toca de lado o Zé Roberto é quem domina daqui a pouco vamos ter outra alteração na seleção de Andorra Denilson desde que o Denilson entrou o jogo caiu todo lá para a esquerda aí Bebeto veio buscar César Sampaio Doriva aparece ali pelo meio ele toca para o Doriva aí para o Ronaldinho se mexendo muito Zé Roberto já tem o Denilson ainda Zé Roberto passou o Denilson prendeu o Zé Roberto atrás Doriva arriscou bateu para o gol jogou longe do gol Copa 98 a Globo é mais Brasil linha Volkswagen 99 mais potência e segurança 37 minutos segundo tempo 3 para a seleção brasileira Giovane Rivaldo e Cafu 0 para a seleção de Andorra que se arrasta em campo a essa altura foi a verdade eles não eles não aguentam mais andar debaixo de sol e agora faz uma substituição um instante Mauro aqui nós estamos já às 7 horas chegando às 7 e 15 da noite mas como é horário de verão verão na Europa costuma escurecer às 10 7 e 15 da noite ainda tem muito sol diga Mauro agora saiu o número 7 o Paul e entrou o número 15 Rafael Calheiro ele é atacante e segundo o Miruí vai continuar jogando da mesma forma não está preocupado com o placar muito pelo contrário isso que é um prazer para a seleção dele enfrentar a seleção evidentemente independente de quanto venha a perder ainda mais que está 3 a 0 só 3 a 0 está de bom tamanho né Falcão está excelente tomou 6 da história depois tomou mais 4 da mesma história só de 3 a 0 para o Brasil é um grande resultado isso você quer dizer que não se apresentou bem a seleção brasileira eu acho que a seleção vai crescer à medida que o adversário possa ser um adversário mais forte o Brasil teve momentos bons teve momentos que repetiu os erros mas não dá para analisar taticamente a seleção brasileira dá para analisar a vontade a disposição isso o Brasil teve durante o primeiro tempo voltou a ter com a entrada do Leonardo essa marcação do César o Bebeto chegando ajudando na marcação o Brasil tem que ter isso tem que enfrentar com velocidade com rapidez e criar jogadas para que elas possam criar repetição para que quando enfrenta um adversário forte essas jogadas saírem ao natural mas eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva você ter dois atacantes do nível de Ronaldinho e Bebeto que são duas estrelas do futebol internacional jogando contra um time de amadores 90 minutos e nenhum deles fazendo nenhum gol não tem alguma coisa errada? é preocupa na medida em que nós temos dois jogadores talentosos goleadores e não ter saído mas me preocuparia menos se o Ronaldinho não tiver no segundo tempo o Ronaldinho saiu da área ele vem jogar aqui atrás teve algumas arrancadas mas no primeiro tempo ele perdeu três golpes que ele estava lá dentro o importante é ele chegar claro que se fosse o Real Madrid se fosse a seleção da Escócia se fosse um na Noruega o Brasil estaria a outra disposição não é os dois atacantes não estão num grande momento mas não acredito que se possa jogar os dois jogadores nesse jogo tenho certeza se enfrentar um adversário mais forte a própria motivação vai ser outra aí a seleção de Andorra recupera Zé Roberto sempre projetando para daqui a uma semana para o jogo Brasil-Escócia já que nós estamos aos 39 Copa 98 a Globo é mais Brasil cerveja Kaiser comece a torcer abra uma grande cerveja aí o Doriva toca na frente para a Denilson de novo o Doriva de primeira bonita enfiada para o Zé Roberto ele não foi Falcão quarta-feira que vem cinco e meia da tarde aqui em Paris meio dia e meia horário de Brasília Brasil-Escócia a Escócia deve jogar com os onze dentro da área e se puder coloca o técnico o banco de reservas coloca todo mundo ali na defesa como é que deve jogar a seleção brasileira eu acho que a Escócia vai jogar como sempre jogou o que você falou marcando muito um jogador pegando o Bebeto outro pegando o Ronaldinho sobrando alguém atrás quatro jogadores meio câmbio de muita marcação e apenas um lá na frente acho que o Brasil vai ter que ter muito mais rapidez o Brasil tem que se preparar para esse jogo é o jogo de abertura tem muito nervosismo nesse jogo tem muita expectativa em cima do Brasil que é o principal favorito para essa Copa o Zagaro vai ter que trabalhar muito o time o Zico que já esteve lá dentro vai ter que trabalhar para que o Brasil não sinta essa estreia e jogue um pouquinho mais que jogou no último agora Ronaldinho capricha Ronaldinho não deu de novo para o Ronaldo ele bateu para o gol tocou no zagueiro foi pela linha de fundo é apenas escanteio para o Brasil mexendo lá na esquerda do seu ataque já já o jornal hoje logo depois das emoções do futebol persegue aí o quarto gol tenta o quarto gol a seleção brasileira já são doze escanteios favorecendo a seleção brasileira neste 3 a 0 em cima da seleção de Andoa também vou dizer outra coisa jogador vai se poupando um pouquinho não vai agora é o último jogo amistoso serão só treinamentos coletivos entre eles nesses sete dias você conta que amanhã não deve ser forte e na veste não deve ser forte são cinco dias então Falcão ninguém também vai se expor você no jogo treino uma semana antes da copa de 82 por exemplo você dividiu bola ou você deixou a coisa correr um pouco mais frouxa não, só que não dá para chegar antes não dá para dividir não tem que se preocupar tem que se cuidar obviamente jogador aqui não pode se machucar num jogo desse e eles estão fazendo isso o Leonardo faz isso para o Beto o Ronaldo não pode realmente colocar o pé numa dividida agora se colocar o pé tem que colocar mais forte que o adversário para não correr o risco de se machucar você diria que o grande erro foi o Zagallo não ter colocado o Edmundo para jogar? eu acho que no aspecto do Edmundo a gente conhece o Edmundo é um jogador que precisa estar motivado eu acho que o Zagallo tem que encostar nele conversar com ele é um jogador que vai precisar faça outra precisa, não precisa estar motivado e não pode estar irritado né, é isso? é isso que eu estou preocupado que ele possa se irritar e de repente quando o Zagallo precisar dele quando a gente precisar do Edmundo ele possa estar não com aquela motivação ou desconcentrado o que seria mais grave aí Danilson aos 43 minutos do segundo tempo já já o jornal hoje olha o cruzamento para Ronaldinho por baixo fez o corte e chama a bola tocada pela linha de fundo e é novo esquenteio para a seleção brasileira curioso é o Carlos Germano que entrou no lugar do Tafarel e treinou menos muito menos do que quando ele está no coletivo e quando ele está no coletivo ele joga no time reserva e toma bomba para cima dele do time titular aqui ele simplesmente olhou aí o Carlos Germano preocupado de fazer o aquecimento aos 43 e 30 do segundo tempo olha a bola na área saiu o goleiro Koldo para fazer a defesa já já vai terminar este último jogo do Brasil antes da Copa do Mundo daqui para frente amigo é Copa do Mundo aí Cafu pênalti Arnaldo se isso não é pênalti me diga lá o que seria um pênalti pênalti é claro Cafu joga na frente de vez na repetição o zagueiro vai e calça claro mais claro que esse não sei pênalti errou o juiz só com o revólver coitado o juiz está emocionado no capitão aí o goleiro Koldo acerta Arnaldo vale pela emoção aí a participação final de Arnaldo o César Coelho ele definiu já o trabalho de arbitragem o juiz está emocionado deve estar um jogo da seleção brasileira Denilson botou na frente adiantou demais fez o corte de chema 3 para o Brasil 0 para a seleção de Andorra na sequência o jornal hoje vamos chegando aqui aos 44 e 30 no primeiro tempo ele não deu nada de acréscimo bateu 45 ele terminou tocou mal o Zé Roberto o Zé Roberto me preocupa que estava numa fase esplendorosa no final do ano no torneio da Arábia o Zagallo me disse e vou aqui cometer uma inconfidência o Zagallo me disse preciso arrumar um lugar para esse Zé Roberto jogar me diz textualmente isso em dezembro de 97 seis meses depois o Zé Roberto não atravessa uma grande fase como estava na temporada de 97 aí o Leonardo toca para Doriva recebe André Cruz 45 em cima da pinta final de jogo do último amistoso da seleção brasileira agora daqui para frente é só na Copa do Mundo Mauro Naves está correndo ali cercando o Zagallo vamos ouvir aqui o Zagallo vamos lá só lá na concentração houve um acordo da seleção brasileira Galvão para que tanto a comissão técnica quanto os jogadores dêem entrevista apenas no hotel em Lesinhi a seleção agora vai embarcar no ônibus vai pegar a estrada e só logo mais é que a seleção vai se pronunciar sobre o jogo aproveitar para ouvir o Bebeto aqui o que achou desse amistoso o último Bebeto foi bom né o tempo todo comigo entrou um saiu o outro continuou a mesma coisa prometeu bastante ali o que o Zagallo pediu só faltou o golzinho né a gente sente falta do gol com certeza você e o Ronaldo né é eu e o Ronaldinho mas vai sair na hora certa com certeza no Mundial que é o mais importante aí o Bebeto está prometendo que o ataque realmente guardou os gols para a Copa olha só o Paixão pediu quero mostrar essa imagem para ver porque não tinha nada que ter jogo aqui a única explicação de ter jogo aqui é por algum interesse comercial interesse de patrocinador olha só o que está acontecendo não tem um policial no estádio nenhum para contar a história não tem nenhum policial